Ora, boas Youtubers, estamos aqui do Alto Quantum para mais um vídeo, mais um episódio de FM17 Conio Castle, episódio 34 e vamos então passar aqui ao calendário. No último episódio tivemos então a nossa pré-época, o resumo e etc. Depois tivemos o jogo contra o Sotan, ganhamos 4-0 em casa, 3-2 perdemos então contra o Tottenham e neste episódio tivemos então jogos contra o Reading em casa como já de seguida para lá, fora contra o Sotan e em casa contra o Sotan, grande jogo aqui em perspetiva portanto siga lá para o jogo, vamos jogar com a nossa tática mais ofensiva, equipa vai ser a mesma dos últimos dois jogos, aqui o nosso banco vai ser o mesmo também, portanto nada de alterações desde o último jogo portanto siga lá para o jogo. Ok, desde aqui que tem valor semelhante e está aqui a apostar no empate a análise do pré-jogo, portanto já, não há favoritos para este jogo e ao que parece somos a semelhança da outra equipa então a aposta será no empate, obviamente que eu quero ganhar o jogo, depois de vir de uma derrota contra o Tottenham Ok, siga lá, vou tentar aqui fazer um bom jogo, vamos aqui em décimo primeiro, no campeonato Santos, Barclay, Werner, pode fazer o primeiro, já está, Werner, 1-0 para nós, terceiro gol da temporada para o Werner, 20 minutos de jogo, 1-0 Fonseca, 1-0 pode fazer mais um, 1-0 remata no poste Werner ganha na bola e a defesa, Werner, grande recuperação ali do nosso ponta de lança, quarto gol da temporada para o Werner 2-0, 2-0 aos 37 minutos Alvieira, 1-0, pode tirar cruzamento Mais um, grande defesa do Werner, do Reading Continua o nosso ataque, Barclay, Werner Perde ali a bola Ok, chegamos ao intervalo, temos a ganhar 2-0 Vou apenas tirar aqui o Fonseca para o lugar do Palencia, meter o Palencia na direita Meter o Rika no lugar do Fonseca, já tem ali amarelo Ok, siga lá para a segunda parte, tentar manter o resultado, manter o ritmo do jogo que estamos a ter Só uma curiosidade, o Derby já fez o terceiro jogo e ganhou novamente, portanto tem 3 jogos, 3 vitórias o Derby Está aqui no início de temporada espetacular o Derby Tem jogado a nossa parte, o Werner pode fazer bola na barra Bola na barra novamente, uma bola nos postos O jogo está prestes a terminar, Barclay aqui a manter a posse de bola, as cells Já está, 2-0 ao Reading, tivemos ainda uma bola na barra e uma bola no posto Mas de qualquer forma nós ganhamos aqui mais um jogo Nossa segunda vitória no campeonato Vou dar aqui uma visada muito boa, satisfeita Fomos completamente superiores, foi basicamente as mesmas estatísticas No jogo anterior nós éramos esta equipa e o Tottenham era esta Portanto, tivemos melhor que eles, o Tottenham pelos mitos ganham e continua na frente do campeonato Com o Derby também com 9 pontos em 3 jogos O Derby aqui ia fazer um início de temporada muito, muito bom Tal como o Tottenham Portanto, a seguir vamos ter sorteio da fase dos grupos da Liga Europa E depois temos o jogo contra o West Ham Pelos vistos aqui o United empatou 0-0 O Liverpool perdeu 1-0 com o Bonesmouth E o Chelsea ganhou 4-0 O City empatou também Qualidade de posse de vitória, 2-0 O Werner aqui ia fazer 9.0 Grande forma do Werner Ok, vamos dar aqui Legere aqui a forma dele Portanto, neste momento Estamos em 7º lugar Com 6 pontos Estamos a 3º do 1º lugar Isto ainda está muito no início Portanto, quando estiver aqui no sorteio da fase dos grupos da Liga Europa Eu volto Para vermos se eu sorteio em direto Portanto, já Ok, pelos vistos temos ainda Antes da sorteio da Liga Europa 2 fases dos grupos Temos ainda a 3ª eliminatória da FL Cup Vamos ver já agora contra quem a calhamos Ok, ok, ok E o Castle O Alçal Olha outra vez o Alçal Foi a época passada que calhamos com eles, acho eu Deixa cá ver Wolves Foi na 4ª talvez Não, Middles broke Ah, mas só se foi na 2ª da guerra talvez Se calhar foi isso Portanto, já Calhamos com o Alçal Na FL Cup 3ª eliminatória A seguir é que vai ser A sorteio da Liga Europa Depois destes jogos Ok, agora sim Sorteio da Liga Europa Siga lá então Eu vou clicar aqui no próximo em vez de fazer automático Ou automático demora um bocadinho mais de tempo Temos então o Porto no grupo A Sporting no grupo B No grupo B No grupo G Equipas da nossa Liga Temos então o Arsenal no grupo E Mais Galatasaray com o Porto Valencia com o Sporting Olha o Braga também está aqui Grupo J Nós estamos em Ah, estamos aqui neste Estamos no terceiro Estamos no terceiro Cabeça de sério Portanto, vamos sair aqui Olha, Newcastle Vamos a Portugal jogar também Para já o nosso grupo será então Wolfsburg, Braga e Newcastle Agora Deixa eu ver quem é que nos calha Vorses Como é que se é? Poltava Uma equipa da Liga Ucraniana Vorskla Vorskla Poltava Completamente desconhecida Acho que temos hipótese de passar no grupo Portanto Equipas Grupo do Porto Galatasaray Malmo Yard Depois Temos Aqui mais alguma conhecida Arsenal Schalke Locomotivo de Moscovo e Udinese Grande grupo aqui Grande grupo mesmo Sporting Valencia Young Boys e Dinamo Bucarest Mais o que? Temos o nosso grupo que é Wolfsburg, Braga Newcastle e Vorsklau Temos aqui o Milan também E pouco mais West Ham aqui também Temos West Ham com o Villarreal, Panathnex e Rostov É isto Bom grupo por acaso, temos um bom grupo E vamos jogar a Portugal Vamos jogar a Braga Quando estiver aqui no jogo contra o West Ham eu volto Aqui apesar estamos aqui para o segundo jogo West Ham e Newcastle vamos jogar fora contra o West Ham Visto que temos dois jogos contra eles Uma vitória e uma derrota Jogo fora Vamos jogar com a nossa tática mais defensiva A nossa tática de contra-ataque Portanto vamos ver o que é que conseguimos fazer contra esta equipa do West Ham Ok, siga lá para o jogo A equipa de valor muito aproximado Penso que é um empate Novamente um empate Esta malta está tudo a dizer que vamos empatar os jogos todos Ok, Areola, Calieri Tem aqui jogadores conhecidos, West Ham Ok, siga lá Vamos tentar fazer points aqui neste jogo Seguir vamos ter um jogo muito mais complicado ainda Ainda é mais complicado contra o City Por acaso está a nossa frente neste momento Nós somos a única equipa a jogar O único jogo a jogar West Ham e Newcastle Ok, siga lá Ok, chegamos a intervalo de novo Um único lance na primeira parte Entretanto já alterámos a tática Já estamos na nossa tática mais atacante Digamos assim E vamos tentar fazer alguma coisa nesta segunda parte Já estamos a jogar com 4, 2, 3, 1 Tática mais atacante Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer nesta segunda parte E aí, hoje mesmo vou estar com o West Ham Não houve um único lance no jogo todo E fora tem de fazer alterações, instruções e etc Não houve um único lance Que jogo fraquinho Aliás, o jogo deve ter sido equilibradíssimo É que não houve lance nenhum mesmo Nada, nada, nada Incrível Bem, botámos 0x0 com o West Ham fora Não é um resultado mau, tendo em conta tudo o que se passou Já se ganhou aqui 3-0 Ok, deixa cá ver Desperdiz hipótese de vitória, claro Temos mais rematos, mais posse de bola Mas não aconteceu nada durante o jogo todo Não houve um único lance Bem, quando estivemos então no jogo contra o City Que deve ser daqui a 2 semanas Agora é seleções Portanto vai demorar um bocado para mim Quando estiver no jogo do City eu volto Aqui pessoal, o último jogo do episódio Vamos lá a isto Lúcio tem uma equipa monstruosa Benzema na frente Sané no lado direito Bernardo Silva no centro Saúl Portanto podem ver aqui Grimaldo do Benfica Compararam o Dembélé Osmania Dembélé Por 87 milhas se não me engano Ao Dortmund Compararam o Saúl É qualquer coisa isto Isto é qualquer coisa este City Gastou cerca de 160 milhões neste mercado de transferências Vamos ver aqui Saúl do Atlético de Madrid Juntas máquinas Grimaldo Digo Benfica Portanto podem ver aqui que eles se reforçaram Muito, muito mesmo Benzema Portanto esta não foi, não é claramente a equipa que nós ganhamos 5, 5, 2 ou seja lá o que for Já não me lembro bem Mas chegámos a ganhar esta equipa do City De parada passada Portanto vamos lá aqui ao jogo Vamos jogar com a nossa tática mais ofensiva Vou apostar aqui nesta tática Para chegar em casa contra o City Siga lá Ok, siga lá se são claramente favoritos Também a equipa Jogo lá se equilibrado Me posto uma vitória do City Ok, ok Também acho que sim Eles têm muito melhor equipa que nós Tem um dinheiro também Para criar esta equipa Portanto Há aqui muita diferença entre as nossas duas equipas Principalmente do dinheiro Claro E siga lá Chegar aqui contra o City Jogo difícil Bola parada do Richie Corta a defensiva Marcelos Não perde a bola aí amigo Bem, recuperada ali a bola Nuno Santos Ronaldo Vieira Barclay Ganha para Valencia Vieira Nuno Santos Calcanhar para Barclay Pode fazer o primeiro Como é que é possível Ele não sequer acertou na baliza Aqui pode ser perigoso Saúl Tem Dembélé Já está Golo de Dembélé aos 35 minutos Ok, no intervalo estamos a perder O zero contra o City Não estamos a jogar uma Elza Se eles tiveram apenas aquele lance de perigo E Portanto, já Vamos para a segunda parte Tentar fazer alguma coisa Tentar Se marcássemos um Ludo era excelente E não sofressemos nenhum, claro Aqui pode ser contra-ataque Richie Está em Nuno Santos Nuno Santos sozinho Cruz a bola O Werner já está A fazer o empate do Werner Aos 48 minutos Grande contra-ataque Da nossa parte Agora é manter Agora é manter a equipa Bora lá Rica sai o cruzamento Barclay Richie já está Grande reviravolta no resultado Richie a rematar Barclay a finalizar E já está 2-1 para nós Não, 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 não Oh pá, isto estava tão bom Estava tão bom Ainda vamos partir o jogo Vai acabar o jogo nesta jogada Homem cruzava Outro matava Era golo Ah, empatámos 2-2 então Não está mal Acima de tudo não está mal Empatámos contra um dos grandes Cá está a contratação De 87 milhões Aqui a marcar Os 2 gols da partida O Jumane e Dembélé Ok, 5 jogos Podemos passar aqui Para o oitavo Se o Arsenal ganhar pontos Perdemos aqui 4 pontos em 2 jogos Se bem que foram 2 jogos complicados Mas de qualquer forma Não foi um resultado De uma contra o City O United ganhou aqui 3-1 Bem, está difícil de falar Liverpool continua aqui Sem conseguir ganhar Derby novamente a ganhar Desta vez ao Tottenham 3-2 Grande arranca aqui do Derby Mais que o West Ham ganhou Empatámos 2-2 Segurámos aqui o empate Neste momento está O Derby em 2º lugar Com 5 jogos de 12 pontos Apenas perderam um jogo Contra o Southampton E está neste momento O Chelsea na frente do campeonato Com 13 pontos Estamos a 5 pontos deles E estamos no objetivo Nos 7 primeiros lugares O objetivo da direção Que é qualificarmos Para a Liga Europa Portanto, já Deixa eu ver o calendário Acho que vamos jogar Para a Liga Europa Portanto, neste episódio Tivemos então Reading 2-0 Ganhamos Empatámos com o Southampton 0-0 fora E empatámos em casa Contra o City 2-2 Próximo episódio Primeira jornada Da Liga Europa Grupo J Vorskla 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 Fora Bornesmoth Para a Liga Fora E o Alçal Para a FL Cup 3ª Luminatória Portanto, é isto Espero então que tenham gostado Meio tão goste de gostar Não se inscrevam ao canal Se ainda não estão subscritos Grande abraço E até a próxima Se ficaste até aqui Clica num dos vídeos Para mais conteúdo Clica também no meio Para subscreveres o canal Se ainda não estás subscrito Obrigado E até a próxima E até a próxima Tchau